Olá gente, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, você que é novo aqui e você que está aqui, continue para a gente estar crescendo essa família. Hoje eu vim aqui compartilhar uma make simples, que geralmente assim, eu uso no meu dia a dia, eu uso para gravar vídeos, eu uso para tirar fotos. Bem simples e para a gente que estamos aí aventurando no mundo da maquiagem, né? Então acho que as coisas para a gente aprender tem que começar das pequenas coisas. Então continue aí, né? Conectados para a gente estar aprendendo junto. Se vocês me pegarem olhando para cá é porque eu vou estar usando um espelho para me auxiliar, certo? O primeiro passo é cuidar da pele, eu já lavei a minha pele, já hidratei, né? E aí vamos começar. Colocar essa tiara aqui para poder auxiliar. A base que eu vou usar é essa aqui da Ruby Rose. A L15, ela deixa meu rosto muito rosado, é um tom que daria certo. E a L16, ela fica um pouco escura. Então vou misturar um pouquinho das duas para passar no meu rosto. Não gosto de muita base, gosto de pouquinho mesmo. Não gosto de muita base, gosto de pouquinho mesmo. Vou aplicar esse corretivo aqui, um pouquinho só na área das olheiras. Não precisa cobrir muito esse corretivo daqui da Shein. Um tom um pouquinho mais claro que a minha pele. Só para dar uma camufladazinha e para iluminar um pouquinho. Vou pegar essa esponjinha aqui. Vamos pegar o pó banana. Esse aqui da Shein. Vamos pegar o pó banana. Vou pegar esse pincelzinho aqui da China. Não tem numeração, certo? Vou pegar esse pó aqui, que é mais ou menos um tom mais escuro que minha pele. Esse daqui vai mostrar mais claro para vocês. E vou passar no meu côncavo. Só para selar o corretivo que eu passei. E também para dar uma profundidade. Devolver a profundidade. Agora eu vou tirar todo esse pó. Na verdade, eu vou espalhar. Não vou passar nada no rosto, nada mais no côncavo. Vou deixar esse mesmo, certo? Bem simplesinho. O próximo passo agora é o contorno. Vou usar a mesma paleta que eu usei e o mesmo tom que eu usei no meu côncavo. No caso, esse daqui. O próximo passo agora é o contorno. Vou passar esse iluminador aqui da Louis D'Anse. Meu iluminador de guerra. Dura bastante. E eu gosto muito dele porque eu acho que ele dá um brilho bem levezinho, mas eu gosto. Vou passar aqui. Agora, vou passar esse blush da Ruby Rose. A cor, acho que é a cor B23. Já está bem velhinho. Já tem mais de ano que eu comprei e ele ainda está intacto. Intacto assim, né? Ainda tem bastante produto. Você passa uma quantidade que você gosta, né? Eu gosto bem pouquinho. O batom que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose. Tem um tempão que eu comprei. A cor é a cor 01. Ele é tipo um vermelho. Não pode esquecer da máscara de cílios, né? E esquecendo. Vou usar esse aqui da Ruby Rose. A Trópico. O batom que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose. Então, esse foi o resultado da maquiagem. Bem simples. Não é difícil de fazer. Espero que vocês gostem de eu ter compartilhado. É uma coisa simples, mas eu me senti no desejo de estar mostrando para vocês como é que eu faço. Então, foi esse o resultado. É isso, gente. Então, fique com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever, né? De me seguir nas minhas redes sociais. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Vou deixar também o meu blog. Fique com Deus.